Esse é o Funk Consciente, pega a visão Conheço uma mina que roubou meu coração E há mó tempão a gente ficou junto Pena que a gente não durou Eu sou o culpado e assumo Eu acho que eu nasci pra viver desse jeito Sonto pelo mundo, que não é cabelo E me desculpa, bebê, não é desrespeito Mas eu tô solteiro, tô de volta pras cachorras Vem me verão, solteiro no mundão Praio da solzão, ativo o foguetão Joga a lancha no mar, enche de puta gostosa Só pra eu voar, deixa a inveja falar Minha ex tá ligando, não vou atender e não vou retornar Voltei pras puta em pleno dezembro Minha ex não me atura, o coro tá comendo Voltei pras puta em pleno dezembro Minha ex não me atura, o coro tá comendo Novamente, de peão com as puta dessa vez lá na regente Com a siliconada de porcelana nos dentes Que curte os maloca que chega com os pé na porta Derrubando a loja toda e levando atendente Falando atendente, essa me pediu meu zap Falou pra me ligar mais tarde que a derra é quente Que tem umas amiga pra fuder com a gente Só tô no aguarde, tô pronto no pé E a hora que ela der o salve, o bonde parte quente Só vai me ter por hoje se é que cê não entende Se a linguagem é ser safada, ela é a mais fluente Na madruga ela sentava de costa de pé Imagina meu bom, novamente a função Os maloqueiro bom na bala da missão P, eu quero cola não, enderecer a de mão É nóis ou vacilão Que ela me impede em sequência De tapa na bunda safada quando tá maluca comigo Falou que é uma gringa, cara de bandido Cheio das tatuagens, queimando o verdinho Que ela me impede em sequência De tapa na bunda quando tá safada maluca comigo Falou que é uma gringa, cara de bandido Cheio das tatuagens, queimando o verdinho Voltei pras putas em pleno dezembro Minha ex não me atura, o coro tá comendo Voltei pras putas em pleno dezembro Minha ex não me atura, o coro tá comendo Você gosta que eu pego firme, quer tomar tapa na bunda Se pressiona no requinte, por isso que ela perturba Sei que amor é ilusão, por isso nesse verão Quero várias que não presta, que só tá pelo carvão Bem amor, você sabe que nós tem o nome Liga mais pra lata velha, quer só dá pra muscilão Liga não vou atender, retorno em jureirei Com duas do Caster Club, bem melhor do que você Você gosta, do jeito maloqueiro, sei que você se mora Bonitão na flor da idade de nave, não Praz bebê um piripato, pros loki é nocaute Nós vivem bem na tranquilidade Chutei o bode, eu não quero saber de nada Eu não vou mais no cá, sei que eu sou sócio da Kiara Se liga, vai ter perdido com amiga na madrugada Tá no rolê com amigo, quer rico, mas nem trabalha Olha pra cara do gordinho aqui, diz que me ama, mas é uma carteira Nós tá comendo todo mundo, porque a fama é passageira Tudo vai, tudo vem, tudo passa, quando passa ela nem quer saber Mas antes de eu cair, prometo, vou comer você Mais de seis, puta cabuna na ótica excede Mais de seis, fuga constrou na civil cornet Mais de seis milha, patrimônio dos moleque Novo rico, bagunça no lado leste Sem amor, sem valor, sem humor, tô na solidão Sem humor, sem favor, machucar no meu coração Com paixão só se for na dose de Jack Na fumaça do beck e o ronco dos trovão Voltei pras puta, em pleno dezembro Minha ex não me atura, o couro tá comendo Voltei pras puta, em pleno dezembro Minha ex não me atura, o couro tá comendo Tentei ser homem da sua vida e fupiar Guerra de ego, só trazia o peito do menor Novamente na puta iria Liberdade cantor, não sou mais de uma só Uma dose de ilusão no amor Doce ficção E pra quem desvalorizou nós? Play, 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 play Quase meia milha, joguei na avenida Olha a terapia, no giro da quadrilha Desbaratinado, de olho e puxado Com a gata do lado, fumando um baseado Então diz aí, qual delas não quer gozar forte pra MC? Ela sabe onde é o perigo e quer morar aqui Valeu, falou bye bye, eu não te quero mais Ligue e chora, a temporada pra ter o garbinho do pai Voltei pras puta, em pleno dezembro Minha ex não me atura, o coro tá comendo Voltei pras puta, em pleno dezembro Minha ex não me atura, o coro tá comendo Minha ex não me atura, o coro tá comendo